Bom dia, amigos. Quase todos os profissionais acabam tendo mais coisas para fazer do que horas de trabalho. E assim, é da melhor prática e ótimos costumes, todas as vezes em que começam um novo dia, triar e selecionar tudo o que pretendem fazer, separar o que é importante e precisa ser feito, se possível, naquele dia, e o que pode esperar um pouco mais. E depois, nas coisas e providências que precisam ser tomadas e feitas e hierarquizar, por ordem de importância. Nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker recomendava também uma outra providência que todos deveríamos tomar em todos os finais de dia, reflexões de finais de semana e diante daquilo que a gente vinha conseguindo realizar. Era, segundo Drucker, fazer-se as quatro perguntas essenciais que todos os administradores sempre deveriam se fazer e responder antes de voltarem para casa. Vamos lá. O que eu estou fazendo que não precisa ser feito? O que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? O que eu estou fazendo que só eu posso fazer? E o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Eu vou repetir, né? O que eu estou fazendo que não precisa ser feito? O que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? O que eu estou fazendo que só eu posso fazer? E o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Esses são, segundo o nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, essas são as duas melhores formas de começar e terminar um dia de trabalho. E eu emendaria e complementaria dizendo que a gente devia fazer isso todo final de semana, todo final do ano, todo final de semestre e naquele momento que a gente para para fazer o planejamento anual, mergulhar fundo nessas perguntas definitivas. Bom dia e até amanhã.